Levante as suas mãos, vamos adorar a Deus A presença dEle é real neste lugar Cante Tem dias que o dia pode estranho Angústia bate e não tem tamanho A calma é de chorar A calma, insista, se anima Porque são dias pra mudar Em dias de guerra não mostra o inimigo a tua fraqueza Mostra a Ele quem está contigo na pele de a calma Insista, se anima Porque são dias pra lutar Mas eu vencei A matéria viva que eu te formei Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Levante as suas mãos que eu vou profetizar Eu tô cuidando Eu tô gelando Tô segurando Tô acalmando Ele tá guiando Moldando Gelando E o resto é detalhe E eu estou agotando Caindo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar E vai pro campo de batalha que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Será que você pode crer nessa palavra Ele está cuidando Mas eu vencei A matéria viva que eu te formei Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar e a tensão Ah, mas eu te dou Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô gelando Eu tô guiando Tô te mandando E o resto é detalhe E eu estou agotando Caindo aos pouquinhos Mas você vai chegar 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 Ai, vai pro campo de batalha Levante as suas mãos Receba essa palavra aqui, ó Seja curado Seja renovado Todo enterro hoje Está sendo conselado Obra feita contra tua família e tua casa Projeto do império Está sendo hoje quebrado Laço de morte Laço de morte Cai por terra agora Toda maldição Cai por terra Cai por terra Foi quebrada lá na cruz Foi quebrada lá na cruz E seja curado Seja renovado Todo enterro hoje Está sendo conselado Obra feita contra tua família e tua casa Projeto do império Laço de morte Cai por terra agora Toda maldição Cai por terra agora Foi quebrada lá na cruz